Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Trazendo mais um vídeo para o canal pessoal, canal Caminhoneiro Amigo Chegando aqui em Lucas do Rio Veide É pessoal, BR-163 BR-163 KM, vamos ver o KM ali KM 679 Já bem lá ao fundo, já está dando para avistar a cidade de Lucas do Rio Verde São 18 horas pessoal, 18 horas horário de Brasília, 17 horas horário do Mato Grosso Temperatura pessoal, agora no momento aqui chegando em Lucas do Rio Verde 28 graus Aqui é a chegada da cidade pessoal, chegada da cidade de Lucas Daqui a pouquinho, a gente já vai estar ancorando ali no posto Idaza Base da Rota do Oeste, da entrada da cidade de Lucas do Rio Verde É pessoal, a temperatura aqui está mais tranquila, né O tempo aqui está nublado Aqui não está tão calor igual lá em Cuiabá Aqui nesse radar já tem placa, 60 por hora Aqui está o Rio Verde Chegando aqui, a BR-164 se torna pista dupla, né? Porque passa por dentro da cidade, pessoal Então aqui ela já se torna pista dupla novamente Aqui ela já volta a pista simples, né? Ali na frente mais um pedaço de pista dupla de novo E assim por diante Essa BR aqui, pessoal, eu conheço ela até, eu acho que é Sinop ou Sorriso, não tenho certeza Dali pra frente eu já não fui mais nela Sei que ela liga o estado aqui do Mato Grosso ao estado do Belém do Pará Só que eu nunca fui Por aqui não Fui uma vez pro Belém, mas pela BR-153 BR-153 é a Belém-Brasília Finalzinho de tarde de domingo, pessoal A galera toda aí, ó, fazendo caminhada, andando de bicicleta Só curtindo o final de domingo É isso aí Tem que curtir mesmo Enquanto eles curtem a gente trabalha Aqui já falei pra vocês, tem um vídeo meu aí, gravado já Aqui tem o Del Moro, ó, pessoal Supermercado Del Moro aqui fica do lado direito do vídeo Bem aqui no porquinho, ó o porquinho aí, ó Até o porquinho tá de máscara, gente É pra acabar, viu Ó o pessoal ali, ó Curtindo a tarde Curtindo a tarde com a família E vamos que vamos, né, pessoal MT449 É onde a gente vai entrar Retorno em Lucas do Rio Verde Se seguir reto Vai pra Sorriso E Sinop MT449 Retorno Às esquerda Capital da agroindústria E agora vamos aqui nessa avenida BR449 Não é só a mínima ideia até onde essa BR vai Mas eu vou nela até o cliente Uns 4 ou 5 quilômetros aí pra frente Descrito industrial Aeroporso e... Tapurá Tapurá Vira aqui, as direita Às esquerda, aliás, né Perdão aí, às esquerda Aqui tá de maiscara Compr aimed, né? Vamos lá. E vamos que vamos. Esse próximo trevo aqui, pessoal, do lado esquerdo do vídeo, vocês vão prestar atenção aí que é uma galinha gigante. Posicionar um pouquinho na câmera ali, não muito, né? Porque se não pega a coluna aí do caminhão, não vai ficar bom. Mas a galinha gigante está aqui, desse lado esquerdo. Aeroporto Municipal a dois quilômetros. Aí, pessoal, a galinha gigante aí no trevo, ó. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E a tarde chegando aqui, né? Quer dizer, a noite já chegando aqui no Estadão do Mato Grosso. Temperatura também aqui está bem tranquila, bem suave. Não está aquele calorão que está lá em Cuiabá. Aqui está mais tranquilo. Dezoito horas e vinte e dois minutos, horário de Brasília. Dezessete horas e vinte e dois minutos, horário do Mato Grosso. Estamos chegando ali, ó. Gosto. Vamos ver se tem lavador hoje. É bem impossível ter alguém ali trabalhando hoje, domingão, né? Mas vamos ver. Bom, caminhão lá embaixo da cobertura do lavador eu já estou vendo, caminhão da Alpina. Tem três carretas já na boca do gol para lavar amanhã cedo. É, hoje não tem mesmo lavador, não. Lavador é só amanhã. Olha isso aí, pessoal. O posto Idasa é aqui, então vai ser aqui hoje o final do dia, né? Vamos finalizando esse vídeo por aqui, finalizando o dia também. Amanhã a gente vai lá vai higienizar o baú. E logo em seguida a gente segue ali para o cliente para fazer o carregamento. E eu já vou dormir também logo ali na cara do gol, né? Para não perder tempo amanhã. É isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui, ó. Já tem três carretas aí, né? Um albino, um no meio aqui, uma outra ali do lado. Não sei da onde é, né? Mas é isso aí. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês aí que estão acompanhando o meu canal, curtindo meus vídeos. que estão aí inscritos no meu canal. Vocês que estão se inscrevendo no meu canal também. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.